Música Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que lhe amou com o amor Esquina vira o brilho dos teus olhos Tua vontade de correr, de rir Teus cabelos brindarem esconder Mas vi tua boca feliz Com a alma leve como as fadas Que vai lá bem no teu peito Tua pedra para com a paz Insiste em todo sonho bom Quis matar os teus desejos Pela dor dos teus segredos, baby E contar pra todo mundo Um beijo que eu nunca esquecia Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que lhe amou com o amor Esquina vira o brilho dos teus olhos Tua vontade de correr, de rir Tua vontade de morrer, de rir Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém de amor 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 Obrigado